Zobrícia É isso. É isso. Aleluia. 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 É isso. 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 Amém. 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 We worship you, Lion of Judah You are holy, Urera Imani, Rera Imani, Rachira, Nuka Itiwa, Irochayo Na go, Izaji, Sanjira Nundi Imani, Raja, 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 Nundi Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Aleluia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.